Atenção motorfolkers para o top de 3 modos de ver a parada gay Como os gays viram a parada gay Como o Marco Feliciano viu E como Jair Bolsonaro viu Ronaldo critica a CBF, lasanha veio com pouco molho E tudo sobre a parada homoafetiva Que reuniu milhares de gays Diante do maior escândalo da história do futebol e da Petrobras O atacante pequeno corpo celeste Ronaldo O fenômeno paranormal pediu a saída do presidente da CBF Marco Polo Del Nero A notícia caiu como uma bomba Infelizmente apenas metafórica na culpa da identidade E há quem acredita que o ex-crack esteja armando para colocar o seu amiguinho Écio Neves no comando da CBF Ronaldo, que foi presidente do comitê organizador da Copa Se disse revoltado com a administração da CBF E pediu mudanças imediatas no comando da entidade Acrescentando que não adianta tirar Del Nero e colocar outro no lugar Deve ser colocado alguém diretamente ligado a ele E que traga benefícios imediatos aos seus negócios Só assim o futebol brasileiro sairá da crise Lembrando que J. Ávila é sócio do Ronaldo em um time nos Estados Unidos É, mas as coisas não são tão simples Da mesma forma que não se faz Copa do Mundo com o hospital Não se faz limpeza na CBF com o gordo marqueteiro A entidade prometeu mudanças no estatuto Para abafar as críticas que vem recebendo Até mesmo da Globo Entre as principais medidas estariam a redução do número de reeleições Que iriam de infinitas para 138 E restrições aos sacrifícios humanos praticados nas reuniões do conselho A partir de agora Todas as vítimas teriam que ser maiores de idade E selecionadas por concurso público Em parceria inédita com a IBM A Apple anunciou que vai lançar um iPad exclusivo para idosos no Japão Esta é a voz do iPad comum A capital da China é Pequim E essa é a voz do iPad para idosos Está na hora de tomar o remédio, seu velho Vai se limpar que tu está cagado Está começando o Silvio Santos, porra Americano de 46 anos dado como morto Que estava sendo preparado para o velório Levanta e sai andando na cidade de Milwaukee Apesar de bizarro Não é a primeira vez que tem notícia de um caso assim O atacante Fred passou por situação idêntica Durante a Copa do Mundo ano passado Uma pesquisa britânica revelou Que o tipo sanguíneo pode aumentar as chances De você desenvolver o Alzheimer no futuro Caso você seja do tipo O Você tem poucas chances de ter Alzheimer Caso você seja do tipo A Você tem bastante chance de desenvolver a doença Agora se você não se lembra qual é o seu tipo sanguíneo Provavelmente você é do tipo A Em uma festa maravilhosa Que reúne milhares de gays, lésbicas, homossexuais E protagonistas da novela da Sete Aconteceu em São Paulo a Parada Gay Que é muito parecida com a marcha pela família Só que em vez de tirar selfies com policiais Os participantes tiram fotos com o Village People completo Um grupo de evangélicos pediu boicote a Boticário Por causa de uma propaganda com casais gays Em plena sacanagem de trocar presentes Boticário No dia dos namorados Mas os gays não se intimidaram e mostraram sua força Quando foram às ruas E um deles afirmou Abre aspas Todos se atentaram ao fato de ser um casal gay Mas ninguém reparou no absurdo que é presente a alguém com um boticário Fecha aspas Que horror, né? Nem pra ser um Givenchy Entre as atrações da Parada Gay desse ano Além de chupar pau Os participantes puderam conferir 18 trios elétricos Porém, eu descobri que a cantora e filha de cantor Vanessa Camargo Estaria se apresentando no evento Os homossexuais optaram por voltar para o armário Copular furiosamente com a mulher do sexo feminino Enquanto votavam no Jair Bolsonaro E agora é hora do nosso antigo quadro Bento Responde Que desde que o Bento passou a ser mantido refém no Multishow Passa a se chamar Foca Responde E quem ganhou essa linda camiseta Com a pergunta com mais likes Foi Guilherme da Rosa Ele pergunta o seguinte A partir de qual idade se pode dizer que uma pessoa morreu de velhice? Nunca é possível a pessoa dizer que ela morreu de velhice Porque assim que ela morre, ela perde a capacidade da fala Guilherme Então, existe esse problema aqui de lógica na sua pergunta Eu não entendi porque ela foi a pergunta com mais likes Porque não é uma pergunta muito legal Mas da mesma forma, você ganhou essa camisa maravilhosa Que a gente vai manter com muito carinho guardada ali no chão pra você Não clique nesse link que está aqui flutuando No ar A gente não coloca na pós Ele está de fato aqui do meu lado no céu Não clique aqui se você não quer ganhar a camisa É uma grande oportunidade que você tem de não ganhar essa camisa Olá amiguinhos Você sabia que Peru e Argentinos Vão discutir um processo de lei Para punir cantadas insolentes No Brasil não é crime Mas 89% das mulheres Odeiam cantadas Eu falei mulheres Beleza Eita Eita